Estamos começando mais um programa Conversa com o Meu Povo, nesta oportunidade de poder falar a você, meu irmão e minha irmã, sobre temas relacionados à nossa vida de fé, à nossa vida cristã, vivida no dia a dia, nas nossas comunidades, nossos grupos pastorais, movimentos, que vivem e atuam em nossas paróquias e em nossas dioceses. Falando sobre o catecumenato e o discipulado, como vocês perceberam ao longo desses programas e que nos ajudam a entender do ponto de vista histórico como as primeiras comunidades viviam esse processo de preparação aos sacramentos de iniciação cristã, tentando fazer uma comparação com aquilo que também é a nossa prática hoje. Hoje, a preparação que nós fazemos para o sacramento do batismo, para o sacramento da Eucaristia e para o sacramento da Crisma, são de fato práticas, na verdade, conservadas há muitos anos e que já temos testemunhos desde os primeiros séculos da vida da Igreja. E é importante, meus irmãos e irmãs, nós entrarmos em contato sempre com essa contextualização histórica, porque é importante que nós também saibamos as raízes da nossa vida de fé. Como vocês perceberam ao longo e estão percebendo ao longo desses programas, nós, na preocupação de poder contextualizar historicamente tudo aquilo que é hoje a prática da preparação para esses sacramentos, a necessidade de, portanto, entendermos que conhecendo esses fundamentos, nós, quem sabe, temos ainda mais ânimo e força para poder entender que riqueza nós temos conservado no nosso coração e na nossa vida do que diz respeito a nossa fé. Esta fé vivida nos sacramentos da Igreja diariamente, na Eucaristia, no sacramento da Reconciliação e também na vida do dia a dia de nossas paróquias, onde na evangelização, na leitura da Palavra de Deus e também na reflexão da Palavra de Deus vivida no nosso dia a dia, nós entendamos sempre mais que, de fato, hoje temos uma grande responsabilidade. E assim, meus irmãos e irmãs, então, nós percebemos e estamos falando já no terceiro século da Igreja, ou seja, quando na nossa vida, no nosso dia a dia, nós entramos, então, em contato com aquilo que é realmente a prática da Igreja para a preparação dos catecúmenos para os sacramentos de iniciação cristã. Falamos no programa passado, para quem está nos acompanhando desde agora, de testemunhas que, por meio de documentações e escritos, nos deixaram, então, uma descrição de como eram realizadas essas práticas de preparação nos primeiros séculos da Igreja. Falávamos, então, no programa passado de São Justino, São Justino que viveu em torno do ano 100 a 160 d.C., que nos escritos que ele nos deixou, nos falava, então, já da existência de uma preparação para os sacramentos do batismo, onde ele retomava a prática já vivida desde o primeiro século, sobretudo, no que diz respeito à necessidade do arrependimento dos pecados. Ou seja, para que se pudesse ser admitido ao sacramento do batismo, era necessário ter consciência do que era o pecado e tendo consciência do que era o pecado. Então, mais ainda, saber que, recebendo o sacramento do batismo, então, se cancelava esses pecados originais, pecado original, que explicávamos também no programa passado, justamente o pecado original tendo fundamento no livro do Gênesis, quando os primeiros pais, no caso, Adão e Eva, quiseram ultrapassar seus limites de criaturas e quiseram ser como Deus, então, isso é a simbologia da nossa tendência humana de podermos também, em nossas vidas, querer ultrapassar nossos limites. E quando ultrapassamos nossos limites e não reconhecemos mais nosso estado de criaturas, então, nós aqui vivemos e chamamos de pecado, que é essa ruptura, essa quebra da nossa aliança com Deus. O sacramento do batismo, então, é esse sacramento que nos ajuda a ter a graça, de poder conservar em nossa vida, convivendo com esta tendência, porém, fortalecidos pela graça de Deus, que nos quer, quer que nós vivamos realmente como verdadeiros homens e mulheres, como ele pensou na criação, ou seja, vivendo realmente nesse estado de graça. E falávamos depois da figura de Clemente de Alessandria, um outro padre da igreja, que viveu em torno do ano 190 a 200, depois de Cristo. Então, ele nos dá também já uma descrição ainda mais detalhada do que era naquela época essa preparação e como eram feitas essas etapas de preparação para o batismo. Então, ele falava também que, primeiramente, a preparação daqueles que escutavam a palavra de Deus era vivida no sinal de uma enculturação de fé. A cultura grego-elenística deve servir para a instrução dos catecúmenos. Aqui é interessante, meus irmãos e irmãs, já aquilo que falava Clemente de Alessandria, Alessandria, na época, já no final do segundo século e início do terceiro, porque ele é, primeiramente, o primeiro que nos dá uma descrição clara do período de preparação que era, provavelmente, por três anos, a preparação que se dava ao sacramento do batismo. Depois, aqui, ele nos dá uma informação ainda mais nova de uma possível metodologia usada para a instrução desses catecúmenos. Ou seja, aproveitar que, vindo aqueles ou do paganismo ou do judaísmo, aproveitassem, então, aquilo que eles já tinham como conhecimento de religião. Conhecimento de religião. Ou seja, hoje, é um pouco difícil nós entendermos como era naquela época, justamente pelo fato de que nós crescemos. Hoje, nós nascemos já num ambiente católico, num ambiente cristão. Naquela época, muitas pessoas não nasciam, e muitas delas não nasciam cristãs, não nasciam num ambiente cristão. Nasciam, justamente, num ambiente ou pagão ou judaico, e muitas vezes até se formavam e tinham o primeiro contato de cultura religiosa, justamente com a estrutura teológica do paganismo ou do judaísmo. E, dessa forma, então, Clemente de Alexandria, ele dizia, na sua obra, nos seus escritos, que se aproveitava, então, a preparação religiosa que eles já haviam para poder, justamente, falar, então, da estrutura teológica e cristã daquela época. Então, ele dizia também que a catequese pré-batismal, ela vem comparada como um primeiro nutrimento do espírito. Ele dizia até que é como que, por exemplo, é uma nutrição feita num período de amamentação. Ele usa essa comparação interessante, dizendo que os cristãos, quando são preparados de uma maneira inicial, quando estão ali naquele período de preparação pré-batismal, é como que estivessem, estivessem sendo nutridos no seio, próprio na amamentação. E aí, então, depois ele diz que, na contemplação pós-batismal, se pode comparar com uma nutrição mais sólida. Então, se dá o leite materno no primeiro momento, que é justamente aquele momento de preparação pré-batismal, e depois do batismo, então, se dá uma nutrição um pouco mais sólida. E ali, então, ele dizia, justamente fazendo essa comparação, que os cristãos, então, tinham um primeiro conhecimento da doutrina cristã, da doutrina católica, para que depois do batismo, essa nutrição mais sólida seria justamente o empenho, a responsabilidade e a missão que eles iriam assumir diante das várias situações que apareciam naquela época. E, dessa forma, então, ele fazia essa bonita comparação. Depois, ele vai dizer que os catecúmenos têm a vontade de poder viver como cristãos. Vivendo como cristãos, eles, então, precisam ter, primeiramente, o desejo de querer ser cristão. O desejo de poder viver como cristão. E esse desejo de poder viver e ser como cristão se dá graças ao conhecimento que, naquela época, então, se tinha por meio dessa preparação ao sacramento do batismo. Ele dizia, então, que enquanto os fiéis receberam a capacidade mediante o sacramento, aqueles que se preparam para receberem esse sacramento estão ainda num período de preparação, no qual, então, eles precisam, primeiramente, conhecer para que depois possam agir. E, assim, meus irmãos e irmãs, nós estamos dando continuidade a essas reflexões sobre a preparação do sacramento do batismo, da Eucaristia e da Crisma, nesse período de catecumenato e discipulado, agora, entrando em contato com as primeiras testemunhas que nos deram uma descrição por escrito daquilo que era esta prática na vida da Igreja nos dois primeiros séculos. E, dessa forma, então, nós iremos dar continuidade a essa reflexão sobre esta preparação feita aos sacramentos de iniciação cristã para entendermos sempre mais aquilo que vivemos hoje também na vida da Igreja. E, assim, então, nós possamos, entendendo esses fundamentos históricos da nossa vida de fé, poder entender hoje o que é que também nós vivemos como preparação, o que nós vivemos como instrução na nossa pastoral catequética, nas nossas pastorais também, que, de uma forma ou de outra, direta ou indiretamente, trabalham com a evangelização e indicam às pessoas para que possam receber esses sacramentos e, assim, que, a partir da recepção desses sacramentos, possam viver uma vida realmente atuante na sua vida de fé, na vida da comunidade, na vida da paróquia. Voltaremos logo mais com o nosso programa Conversa com o Meu Povo. Voltamos com o nosso programa Conversa com o Meu Povo, falando sobre o processo de iniciação cristã que se dava por meio do catecomenato e do discipulado. Você que está nos acompanhando, nós estamos fazendo uma contextualização histórica daquilo que era a prática dos primeiros séculos da Igreja, no que diz respeito à preparação dos sacramentos do batismo, da Eucaristia e da Crisma. E, assim, também podemos entender, hoje, como é que nós vivemos esse processo de preparação para que, dessa forma, então, nós sempre mais possamos nos comprometer a viver de uma maneira clara e profunda aquilo que a nossa fé cristã é dentro do nosso coração e conservada ao longo desses séculos na vida da nossa Igreja. Nós falávamos, então, de Clemente de Alexandria, que nos dá essa descrição mais detalhada em relação a São Justino sobre o que é a vida da Igreja na descrição que se fazia da prática de iniciação cristã na instrução, na preparação desses catecúmenos. E, assim, nós vamos também tendo outros detalhes muito interessantes que nos ajudam a compreender o que já existia naquela época e que, hoje, também, nós vivemos na vida da Igreja. Depois, ele nos fala que a Idade de Ouro do catecomenato e discipulado no terceiro século da Igreja vai se estruturando sempre mais a partir da consciência de que o sacramento do batismo, de fato, é uma confirmação de um comprometimento mais profundo e sério no que diz respeito à vida que se conhecia de Jesus Cristo, encarnada na sua própria vida e vivida depois como um testemunho na vida da comunidade. Até porque esse catecúmeno, recebendo o sacramento do batismo, vivia na comunidade e poderia também assumir responsabilidades na comunidade. Depois, nós percebemos aqui no terceiro século uma passagem interessante. Enquanto que, até o segundo século da Igreja, nós percebemos formas privadas de preparação ao catecomenato, de preparação ao batismo, no catecomenato e no discipulado. Em que sentido? Eram preparações, de qualquer forma, vividas de uma maneira muito particular. Até mesmo, segundo as descrições que nós temos, quase que personalizadas. E já no terceiro século, nós percebemos uma passagem, ou seja, dessas preparações, poderíamos assim dizer, privadas, do que diz respeito à introdução, ao sacramento do batismo, da eucaristia e da ecrisma, o sacramento de iniciação cristã. Agora, nós temos, então, uma preparação no seio da Igreja de uma maneira mais pública, ou seja, de comprometimento realmente envolvendo toda a comunidade. Já existia naquela época, no segundo século da Igreja, porém, como percebido nos documentos que nós temos, quem sabe de uma maneira ainda muito discreta e tímida, agora nós vemos de uma maneira muito mais clara a partir daquilo que temos como documentação. E, então, nós temos no terceiro século um documento que é intitulado Tradição Apostólica, onde, justamente, essa Tradição Apostólica que foi escrita por um outro padre da Igreja, Hipólito, assim chamado, nos dá uma descrição ali já por volta do ano 215. Vocês perceberam que nós partimos do início dos Evangelhos e depois fomos para a prática dos apóstolos, como os apóstolos viveram naquela época e anunciaram Jesus Cristo, anunciaram a Boa Nova e prepararam aquelas pessoas para a formação das comunidades. Depois, nós vimos as primeiras testemunhas dessa prática de preparação para os sacramentos de iniciação cristã, que se começava por uma simples instrução até uma instrução mais elaborada, estruturada, onde não era mais qualquer um, talvez, que recebia aquele sacramento, mas se fazia uma seleção à causa dos critérios usados para que esta preparação e este sacramento pudesse ser bem vivido na vida da Igreja. Depois, passamos ali por volta do ano 100 a 160, com a primeira descrição mais elaborada do que era a necessidade de instrução daqueles catecúmenos para a recepção dos sacramentos, passamos depois à estruturação de um período mais consistente, até mesmo do ponto de vista cronológico, para que agora nós passemos a poder ver as etapas de preparação para esse período no qual se realmente preparava esses catecúmenos para o sacramento do batismo. Então, nós percebemos nesse documento da tradição apostólica, que é escrito por volta do ano 215 d.C., existe a convicção de que o conferimento do sacramento exige disposições adequadas e garantias seguras daquilo que, de fato, se propunha viver um cristão naquela época. Então, em particular, se pede uma fé capaz de transformar a vida para tornarem-se verdadeiros discípulos de Cristo. Então, uma exigência, um critério era este, de poder adequar a vida realmente a uma fé capaz de poder transformar a sua vida para se tornar verdadeiros discípulos de Cristo. E o catecumenato e o discipulado, então, ele se configura como um dos principais e sérios empenhos da igreja. Então, é claro, se a igreja, a comunidade cristã, pede para um candidato a receber o sacramento do batismo um empenho da sua vida, é claro que ela deve também oferecer os meios necessários para que aquele candidato possa conhecer a vida de fé. E conhecendo a vida de fé, então, por meio e no seio da igreja, ele possa sentir-se realmente acolhido e tendo alguém que possa instruí-lo sobre o caminho que ele deve seguir para poder viver, se preparar e receber o sacramento do batismo. E assim, então, meus irmãos e irmãs, nós vemos que existem, então, na vida da igreja essas possibilidades que ela mesma dá de poder fazer com que esses catecumenos entendessem o que era a fé para que depois pudessem abraçá-la. Se se pedia, de fato, um testemunho de vida, era necessário que a igreja também pudesse oferecer esses meios. E então, primeiramente, um dos principais empenhos que a igreja, naquela época, oferecia e pedia na vida dos catecumenos era, primeiramente, o ingresso, ou seja, a entrada a período de preparação, que é constituído de um primeiro exame, poderíamos assim dizer, diante dos responsáveis, nos quais os padrinhos, respondendo a uma tripla série de perguntas, devem, então, demonstrar idoneidade dos candidatos. Olha só, então, já aqui, segundo a tradição apostólica, por volta do ano 230, depois de Cristo, nós já temos, então, claro, como era a estrutura mesma que nós hoje vivemos na vida da igreja no que diz respeito à preparação desses sacramentos. Então, num primeiro momento que era justamente a entrada, o ingresso, a preparação, era feito um primeiro exame diante daqueles que eram responsáveis pela preparação. E, então, os padrinhos, que naquela época já existiam, eram aqueles que tinham a função de poder apresentar o candidato, demonstrando e provando a idoneidade com a qual eles poderiam receber este sacramento. E a primeira série de perguntas que eram feitas naquela época ao candidato, para saber se ele, então, gostaria de abraçar esta fé, era justamente os motivos da conversão. Claro, se naquela época ainda se vivia uma realidade de judaísmo, de paganismo, e diante de várias realidades, então, se confluía na conversão ao cristianismo, Então, se perguntava ao candidato quais eram os reais motivos para a sua conversão. Essa conversão, então, que justamente se dava por meio justamente de um testemunho de vida que alguém deu e que depois ele ia recebendo, então, foi provocado a poder mudar de vida. A segunda série de perguntas no que dizia a respeito à idoneidade ou ao compromisso de poder se preparar para o sacramento do batismo era a situação familiar, se era casado ou não, e a condição social, se era escravo ou se era livre. Aí que você vê o que é interessante, ou seja, no primeiro momento se pergunta sobre os motivos de conversão. No segundo momento se pergunta justamente a situação que se encontrava o candidato naquela época, se era casado ou não, a condição social da qual ele se encontrava. E no terceiro momento, aqueles que possuíam uma profissão e muitas vezes a causa de determinadas profissões, então se tomava conhecimento do que se fazia naquela época para se poder dizer se era realmente ou se podia se aceitar ou não o batismo. A profissão naquela época, existiam várias profissões que muitas vezes não poderiam ajudar o candidato a poder viver a sua fé inicial, a sua fé justamente em Jesus Cristo, no cristianismo. E então se perguntava sobre a sua profissão, sobre o modo como ele vivia a sua vida, para que depois então se pudesse aqui perceber justamente toda a estrutura, tanto pessoal e social daquele candidato, para que depois então ele passasse a um outro momento de preparação. E assim então nós estamos dando continuidade a essas reflexões sobre a preparação que se fazia nos primeiros séculos da igreja para os sacramentos de iniciação cristã e dessa forma entender também a comparação no que nós vivemos hoje, naquilo que era feito naquela época, para que dessa forma nós entendamos profundamente a riqueza com a qual nós devemos viver a vida desses sacramentos e sobretudo ajudar os outros também a viver nós que assumimos grandes responsabilidades na vida da igreja. Muitas vezes somos catequistas, muitas vezes somos coordenadores de comunidades, somos coordenadores de grupos pastorais e movimentos. E essa responsabilidade também que nós assumimos de poder, em relação aos outros, mostrar o quanto que é bonito viver a fé em Jesus Cristo. Que esta bênção que nós iremos conceder a você possa ajudá-lo sempre mais a entender esta missão bonita que Deus dá e confia em cada um de nós, de podermos ajudar os outros também a viver a nossa fé. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.